Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo, tá começando mais um vídeo de autocuidado aqui no canal E eu quero começar mostrando para vocês esses produtinhos da Neutrox, shampoo e condicionador e a máscara Gente, é uma nostalgia esses produtos, eu usava muito quando era criança A Neutrox está há mais de 40 anos aí no mercado, né, então é bem antiga mesmo Vocês usavam também quando eram crianças? Conta aqui nos comentários Gente, vou usar o tônico de crescimento da Dabelle, que eu estou usando recentemente, né Porque o meu tônico da Rapunzel acabou, da Lola, então eu estou usando ele, né E também vou usar esse óleo para finalizar meu cabelo, esse aqui é o da Salon Line, o Super Óleos Eu já usei umas duas, três vezes, ele é bem cheirosinho Eu gostei muito também desse óleo, tá, estou usando, estou testando ainda, tá, gente Mais pra frente eu vou trazer mais informações dele E também vou usar o Levin da Lola, aquele spray antifreeze Já separei para facilitar também os produtos que eu vou usar no banho Eu vou usar esse sabonete da Giovanna Baby, é a fragrância Cherie E separei também uma esponjinha nova Essa daqui eu comprei na Shein, é muito, muito boa Essas esponjinhas que eu compro na Shein, sabe, gente Não sei se vocês já compraram, mas vale muito a pena Elas são bem macias E eu vou deixar o código dessa daqui aqui na tela aqui para vocês Caso vocês queiram dar uma olhadinha lá no aplicativo ou no site, tá bom Esse sabonete é muito cheiroso Estou pensando em comprar o Body Splash e o hidratante dessa mesma linha Vocês já usaram? Deixa aqui nos comentários para mim saber se é bom E vou fazer uma esfoliação corporal hoje também Eu vou usar esse daqui de Romain, da Fale Beauty Cosmetics É muito cheiroso esse esfoliante Ele é maravilhoso, ele não agride muito a pele, ele é bem suave Eu gosto muito desse esfoliante corporal Vocês já usaram também? Eu quero saber tudo, hein, gente Deixa aqui nos comentários Vou usar a Gillette da Vênus E de hidratante corporal e óleo corporal Vou usar esse da Tentadora Da Paixão É muito cheiroso esse produto Ele tem cheiro de morango, de frutas É um cheiro maravilhoso, gente Muito bom mesmo Eu sempre compro esse produtinho Eu não fico sem É um dos meus favoritos aí da marca E para combinar com o cheirinho do Paixão Vou usar o Splash de Morango Ruby Da Nativa Espada Da Nativa Espada, o Boticário Que ficou muito, muito bom Esses dois juntos, gente Essa combinação ficou perfeita Maravilhosa Eu tô sempre usando E, gente, onde eu passo As pessoas perguntam Que cheiro é esse? Eu quero saber É o cheiro do Splash de Morango E hoje preciso aplicar uma argila no meu rosto Eu separei essa daqui da Labotrate Que é um blend de argilas mais colágeno Já separei também uma bruma Um hidratante e um filtro solar Bora começar então essa rotina de autocuidado Hoje é por volta aí de umas 9 horas da manhã Eu vou começar então escovando o meu cabelo Para aplicar o pré-shampoo Gente, vocês viram as minhas últimas comprinhas Que eu fiz, o último vídeo? Já tá aqui no canal Eu mostrei as escovas, né? Que eu andei comprando na Shopee Essa daí é uma delas É da Barbie Eu pensei que era algo, assim Um pouco mais Um pouco melhor a escova, sabe? Mas é um adesivo que vem colado Então vai lá Dá uma olhadinha no meu vídeo de comprinhas Que vocês vão gostar bastante, tá? Eu amo vídeo de comprinhas, gente E de pré-shampoo Tô aplicando o creme de pentear da Euseve Vocês já usaram creme de pentear para pré-shampoo? Eu tô achando normal, gente Pra mim tá funcionando E eu tava muito, muito ansiosa mesmo Pra testar essa linha da Neutrox Eu ouvi falar muito bem dele Comprei aí por recomendação da Carol Kiyoko Eu amei o vídeo dela falando dessa linha E me lembra muito aí da minha infância, gente Muito mesmo O shampoo Ele é bem peroladinho Bem hidratante É um shampoo que limpa sem agredir Blinda os fios Hidrata e reconstrói a vida dos seus cabelos Por dentro e por fora Dá raiz às pontas Esse shampoo fez bastante espuma Meu cabelo ficou bem limpinho E não ficou nada ressecado Depois do meu cabelo limpinho Sem excesso de água Eu vim aplicando a máscara da Neutrox É uma máscara branquinha Super cheirosa Uma máscara aí tem uma consistência Parece de orgute Eu gostei muito dessa máscara, gente Ela deixou meu cabelo super desmaiado No banho Bem brilhoso E eu vou deixar agindo uns 3 minutinhos E vou tomando o meu banho Esse esfoliante da Fally Beauty É um dos meus favoritos O cheiro dele é maravilhoso Vocês não tem noção do cheiro desse produto, gente Ele é incrível Eu faço aí uma esfoliação uma vez na semana, tá? É bom pra ajudar e facilita Na hora da depilação Já vou aproveitar Lavar o meu rosto Com o sabonete em gel da Nivea Esse aqui é pra pele mista oleosa Minha pele é mega oleosa E agora vai chegando o verão Vai piorando, né, gente? Então, esse sabonetinho Tem me ajudado bastante Aí no controle do brilho Vou finalizar o meu cabelo Com o condicionador da Neutrox E já posso dizer pra vocês Que aqui no banho mesmo Meu cabelo tá derretido Bem molinho E com muito brilho E antes de me secar Eu vou aplicar, então, o óleo corporal E o hidratante da Paixão Vocês já usaram assim? O cheiro fixa muito mais na pele, gente Testem e depois me contem Já passei a escova no meu cabelo E agora eu vou aplicar o tônico fortificante Da Dabelly Ele tem multivitaminas Óleo de rícino, depantenol e biotina Na composição Pra cabelos fracos e quebradiços Ele promove crescimento saudável Fortalece a raiz e reduz a queda Gente, é um produtinho muito bom Já tô usando ele faz um tempinho Eu tô intercalando com um outro Também da Dabelly que eu comprei E tô gostando muito Não deixa a raiz oleosa Deixa bem soltinha E deixa aquele ar, assim, também Refrescante também No couro cabeludo Eu gostei muito desse produto, gente É um produto aí baratinho, tá? Lembrando que é bom aplicar ele E ir fazendo, assim, uma massagem Então, a gente não vai aplicando Só e deixando ali Tá? Não funciona muito bem Tem que fazer essa massagenzinha Tira aí um tempinho Um minutinho, dois Que seja E faça a massagem, tá? E agora eu vou aplicar o Levin Que é esse spray Aqui da Lola O liso, leve e solto Ele é um spray antifreeze Quanto mais tu usar ele Mais o teu cabelo vai ficar lisinho E esse spray da Lola Ele é termoativado Então você pode usar tranquilamente O teu secador A tua chapinha depois do uso Que o resultado vai ser muito melhor, tá? Vai ficar mais lisinho Muito brilhoso Sem frizz Gente, eu amo esse spray da Lola E eu preciso mostrar pra vocês Como ficou esvoaçante Soltinho o meu cabelo ali A raiz Esse shampoo perfeito Maravilhoso E também gostei muito da máscara Deixou meu cabelo hidratado Reconstruído É uma máscara aí Pra cabelos danificados, tá? Extremamente danificados O meu cabelo Ele é natural Gente, eu amei o resultado Desse kit no meu cabelo Sério mesmo Não tô mentindo, tá? Se tornou aí Um favoritão da minha vida Eu amei Vou finalizar aí Com o óleo da Salon Line É um óleo bem Ralinho, tá? Ele não é muito grosso, não Tem um cheirinho suave E eu amei meu cabelo, gente Ficou perfeito demais Vou aplicar argila no meu rosto Mas antes eu vou preparar ela Com soro fisiológico Vou pegar uma ou duas colherzinhas De argila Com soro fisiológico E aplicar na minha pele, tá, gente? Essa argila Ela tem mix de argilas branca Rosa, amarela e colágeno Na composição É uma argila aí Que promete elasticidade Ativar a circulação Ela tem efeito calmante Preenchedora Firmadora Promete também uma pele mais aveludada Previne áreas escurecidas Reduz a oleosidade E também previne cravos e espinhas Então se você sofre aí, né? Com cravos e espinhas Manchas na pele Essa máscara de argila É muito, muito boa E a minha misturinha ficou Meio molinha Então eu vou colocar um pouquinho Mais da argila Pra ela ficar bem consistente Não muito grossa Mas também não molenga Sabe? Eu gosto dela mais consistente Assim, pra poder aplicar no rosto E a Neutrox, ó Tá de parabéns, hein, gente? Vocês têm que testar E se você já testou Deixa aqui nos comentários Que eu vou amar saber Da tua experiência também Aí com a Neutrox, tá? Eu amei, gente Amei demais E dessa vez Eu fiz a quantidade certa De argila Não sobrou nada no potinho Eu amo, gente Amo demais Quando acontece isso Nada de desperdício E depois de uns 10, 15 minutinhos Eu já venho enxaguando E depois da máscara de argila Eu vou aplicar essa Bruma Facial Hidratante Da Rubiskin Tem chá verde, pepino e panthenol Na composição Eu amo esse produto Deixa a pele bem refrescante Vou aplicar também o hidratante facial De pepino da Anivea Tem ácido hialurônico e pepino Na composição É um gelzinho, tá, gente? A pele absorve tudo Esse produto É bom deixar secar Entre um produto e outro, tá, gente? Vou finalizar, então Com o protetor solar Da UV Defender Da L'Oreal Ele é anti-envelhecimento E também anti-oleosidade Eu aplico essa quantidade No rosto E vou espalhando, tá, gente? Parece que vai dar ruim Mas vai dar muito bom A pele fica bem protegida E agora eu vou dar uma arrumadinha Na minha sobrancelha Com esse Brow Up É da Vizela Ele é um gelzinho Que deixa a sobrancelha no lugar Gente, eu tô usando Porque comprei, tá? Mas eu não sei Se todos eles têm Esse mesmo efeito Esse daqui da Vizela Ele vai derretendo Conforme vai passando o dia Ele, tipo, ele não fica A sobrancelha bem no lugar, sabe? Eu quero comprar um Que é da Ruby Rose Que é bem parecido Eu não sei se é igual Mas se vocês já experimentaram Deixa aqui nos comentários Pra mim saber Eu gosto da minha sobrancelha Bem penteadinha pra cima, sabe? Apliquei um rímel, né? E antes do rímel Eu aplico um Curvex Um batonzinho da Nivea É um hidratante labial E agora eu vou finalizar Com um splash de morango Perfeito demais Esse cheiro, gente Eu amo demais, demais Esse produto O desodorante Rexona Esse aqui é da Anitta Tem um cheirinho bem gostoso Também, tá? Eu gosto bastante também Desse desodorante E antes de finalizar o vídeo Por aqui Eu vou mostrar pra vocês O secador que eu uso O secador de cabelo Da Taif É uma marca profissional, tá? Gente, essa minha secadora Já tem Eu já tenho ela, gente Acho que faz uns 15 anos, tá? Sem mentira nenhuma Faz muito tempo É muito boa, tá? Eu recomendo essa marca aí Pra vocês E tem uma mais moderna Aí na Shopee Que eu achei maravilhosa Tô paquerando ela Eu vou deixar o link dela Eu vou deixar o link dela Aqui nos comentários Pra vocês E também vou deixar Um pouquinho mais Desse meu cabelo aí Pra vocês Que realmente Ficou espetacular, gente Eu amei o resultado O toque Ele ficou sedoso Macio Olha, ficou muito encorpado Ficou realmente espetacular Eu amei demais E o vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se eu esqueci de comentar Alguma coisa Deixa aqui nos comentários E até o próximo vídeo, gente Beijos E até o próximo vídeo